Olá pessoal, estamos aqui com o grande responsável por estar acontecendo essa grande marcha para Jesus 2022. É o pastor Suttarelli, que é o presidente da OPA, Ordem dos Pastores de Alagoas. E ele vai falar pra nós sobre o que está acontecendo hoje, sobre essa grande marcha para Jesus 2022. Pois é, rapaz. Dois anos parados, né? Dois anos de pandemia. E para nós, nós cristãos, é um motivo de muita alegria. Na verdade, nós expressamos aquilo que nós estamos sentindo, que é muito gozo, muita alegria, muita vontade de gritar, de pular para Jesus e por Jesus. Então, a gente está aqui, não é para promover denominação qualquer, religiosa qualquer. A gente está aqui, não é para promover o homem, mas estamos aqui para declararmos que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, desse estado e dessa nação. Pastor Suttarelli, lembrando que a marcha é para Jesus. E aqui está reunido todos os povos, católicos, evangélicos, espíritas, não é isso mesmo? Sem discriminação, não é isso mesmo? É verdade, porque quando Jesus veio à terra, Jesus Deus veio à terra como homem. Jesus veio mostrar isso para a gente, que Ele não veio aqui para um só povo ou uma só nação, para abençoar ou querer a felicidade de uma só pessoa. Jesus veio para mostrar a todos nós que todos nós somos filhos de um só Deus, que é Jesus Cristo. Pastor Suttarelli, parabéns pela excelente marcha para Jesus, pela organização e que Deus abençoe que aconteçam muitas outras marchas, não é isso mesmo? É verdade. Nós agradecemos a OPA, aos pastores do estado de Alagoas, agradecemos a você evangélica, a você católica, a você espírita, a você livre pensador, a você que entende que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Eu posso dizer o seguinte, ainda não terminou a marcha desse ano, mas a gente já está pensando na marcha do próximo ano, porque é tudo para glorificar o nome dEle. É isso aí, pastor. Muito obrigado pela entrevista e vamos curtir a marcha, não é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Essa é a grande marcha para Jesus 2022 e você pode acompanhar nos nossos canais. Conexão a ele, conexão na web, no Instagram e também no canal Adriano Lima TV. Muito obrigado a todos e continue acompanhando essa grande marcha para Jesus 2022. Vamos lá.